Meu Deus mano! Tinha uma moto! Hoje é Classic! Vem vindo ao live amigo! Estás em Palma ou não Kikinho? O gajo a correr! Tem um bocadinho que fazemos um turnê aí pessoal, por isso Kikinho deve ir jogar depois, já sabe Estão à vontade Estão a fazer sempre um turnê aí pessoal Quando joga o Rocker Hoje não vai ser diferente Bom jogatelo! Como é que é amigo? Oh! Não! 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 Ai ufa! O que mano? Estás com a sorte toda do mundo Estás com a sorte toda do mundo em time Esquece! Não adianta! Podemos fazer aqui 50 jogos que tu vais ganhar sempre Mano! O que é que foi aquilo meu? Eu vi essas válvulas, exato Foi este que eu vi Estou a vos mostrar, mas está agando a máquina Está muito bonito este Renault Querem ver? É este aqui É este Traseira Traseira é assim, dois cabos E pronto Já é motor à frente 16 balas 4 cilindros Eu vi lá que não era o B6 Por ele se antecipa e pula Reguilon O árbitro marca uma alta para Tottenham Caraca! Mano, eu não consegui perceber como é que marcaste aquele segundo golo Desarmado no lance Desce a aceleração Desce a aceleração Desce de... Suspensão agora Vamos lá, desce suspensão Desce trabões É ali que tenho que travar Acho eu que é ali que tenho que travar Não sei Não passou Eu acho que só posso travar quando estiver ali na zona vermelha mesmo O que é isso? Olha, deixou-me marcar um golinho Obrigado, mano Boas Castro, como é que é? Está tudo aí contigo? Bem-vindo Deixa eu marcar um golinho pessoal Obrigado, Biggamer Estamos juntos Marcai lá mais 4 Mais 4 golos de kick-off Vanda lá 87.500 Pfff, número random E eu chuto 87.500 Para aquele carro Chutem aí, chutem aí Que é para depois vermos se estiveram perto ou se estiveram longe Prontos, a minha predict Pessoal, já sabem qual é que é 87.500 É a minha predict 75.000 100.000 Porque você trabalha tão difícil como qualquer jogador que eu nunca trecho Obrigado, coach Não me agradece, é verdade Tem um pouco mais para ir aqui, ok MP? Estamos quase na linha de final Você tem isso? Eu tenho isso? Eu aprecio isso, por verdade Obrigado Ok, guarda o corte na sua mão Eu preciso de você proteger o Brock Ah, ok Olha, pode ser que eu seja surto E quero logo nos Lakers Vamos ver É um bocado improvável isso acontecer, mas... Bom, Gil Pinto Como é que é? Bem-vindo Hoje é só Rocket, já Era para ter ido jogar... Carmecênico Mas não está a dar hoje Mano, eu já nem quero saber, Martino, do drone Entretanto comprei outros Comprei um usado Mais barato Já não quero saber do drone, sinceramente Só não quero ter uma dívida em meu nome, né? Futuramente eles lembrarem-se Vamos ver se essa merda funciona Espera eu não perder o meu... Mano, se eu perder a minha cena, mano Se eu perder o meu jogo por causa disto Pessoal, se eu perco o jogo por causa desta merda Nunca mais jogo Mechanic Simulator Estou-vos aqui a dizer, mano Se isto aqui me foder o jogo A minha carreira, mano Esquece Não jogo mais isto